Bom, meus amigos, como vocês estão me vendo aí, rajado, esse é o meu estilo, né, o estilo Caudre, eu só ando assim, gosto de andar assim, não me importo com o que os outros falem, né, e apesar de estar tendo um rodeio aqui na cidade, devido a alguns problemas de família, de saúde, eu não vou poder ir, infelizmente não, né, então, tem que ficar aqui em casa mesmo, tal, hoje é aniversário de casamento dos meus pais, vou dar um pulinho lá, e aqueles que forem, um bom divertimento, se divirtam bastante, dance, pule, agora para aqueles que ficam como eu, vou ficar, uma boa noite, um bom descanso, é o que desejo aqui, o amigo de vocês, o Zinho Calvão. E aí Obrigado.